Olá, tudo bem? Eu sou a Andressa, coleciono suculentas há dois anos aqui no sítio, tenho uma coleção sustentável e uma produção artesanal de suculentas, e o tema do vídeo de hoje é sobre regas, quando e como regar as suas suculentas. Se você já gostou desse tema, deixe o seu like, inscreva-se no canal e vem comigo! Eu estou aqui na minha mini estufa hoje, fazendo esse vídeo, está um sol bem forte, e a única regra que tem para se regar a suculenta é que o substrato esteja seco, mas aí tem vários fatores que vão fazer o substrato secar mais rápido ou menos rápido, e então eu quero falar, a primeira coisa, é sobre o clima da sua região aí. Por exemplo, aqui onde eu estou, no inverno é muito frio, e no verão tem umas temperaturas bem altas, 30 graus, 32 graus, enfim. Aqui na estufa é mais quente ainda, então o substrato seca mais rápido do que as minhas plantas lá fora. Então você observa o clima da tua região. Por exemplo, em dias nublados, que não há sol, o substrato vai demorar mais tempo a secar, certo? Em dias muito quentes, como hoje, dois dias muito quentes, um seguido do outro, certamente o substrato vai secar. Só que ainda depende de mais um fator, o tipo de vaso. Existem vasos pequenininhos assim, esse aqui é o vaso mini, Esse aqui é o vaso tamanho 11, é o tamanho violeta que falam, tem 11 centímetros aqui de boca, tem o vaso número 13, e tem o vaso número 15, que é o maior. Eu uso esses vasos aqui na minha coleção, e o que a gente observa? Pensem comigo, uma planta num vaso pequenininho como esse, certamente o substrato vai secar muito mais rápido do que um vaso grande como esse. Esse aqui vai durar muito mais tempo aqui a umidade no substrato. Então, vamos observar o tamanho do vaso que você tem aí. Outra dica importante, o tipo de vaso. Os vasos de barro, eles costumam a secar mais rápido. Por que que eles fazem esse processo de secar mais rápido? Bate um ventinho aqui e leva a umidade. Então, o vaso de barro, ele tende a secar mais rápido, mas isso também vai depender do tamanho do teu vaso. E ainda tem essas outras aqui, que são cambucinhas, que estão muito na moda, não tem furo, né? Vale lembrar que esses aqui, tem furo para escoar o excesso de água, e esse aqui não tem furo. Então, a água vai ficar aqui por mais tempo, porque não tem furo, né? E também vai bater o ventinho e vai tirar a umidade excessiva aqui para o lado de fora. E como que a gente vai regar quando o substrato estiver seco? Então, o que a gente vai ter que observar? No dedo ou no palitinho. Eu sempre penso nesses arranjos aqui, eu coloco sempre em biscuit com o palitinho. E então, com o palitinho, eu observo que está na hora de regar. Já em vasos, assim, ó, é o dedo mesmo. Vou mostrar para vocês um aqui, ó. Por exemplo, deixa eu pegar, ó, esse aqui é um vaso de barro pintado, que ele foi impermeabilizado para secar menos, certo? Ó, está seco o substrato. Está seco, vocês estão vendo? Então, está na hora de regar. Agora, deixa eu mostrar para vocês um que não está seco. Ó, vocês estão vendo? Está úmido esse substrato aqui, ó. Então, não está na hora de regar ainda. Eu não gosto de deixar as plantas muito tempo sem rega. Muito tempo que eu digo, assim, 15 dias sem rega. Eu não gosto, porque eu acho que elas sofrem. Porque a folha começa a murchar. E isso eu não gosto. Eu não gosto de esperar as plantas murcharem para depois eu regar. Então, eu gosto de regar, sim. Quando o substrato está seco, como esse aqui, ó. Secou, regou, beleza. Importante falar dos furos. Vasos com furos, o excesso de água vai escoar para baixo, certamente. E, além de tudo, pode ter a drenagem com pedrinha, com esopor e tudo mais, para você ter uma ótima drenagem. Quando o vaso não tem furo, nós temos que regar até o momento de apenas hidratar, né? Apenas umedecer esse vasinho aqui, para que não fique aquela sopa de água em cima. Eu vou mostrar para vocês. Eu já estou aqui com o meu pulverizador, mas eu não uso ele, vou deixar bem claro. Porque eu acho, para mim, que ele rega muito superficialmente, o que não é legal. Porque aí, não deu um dia, já está o substrato seco ali em cima. Às vezes, horas é questão de minutos. Você regou superficialmente, o substrato vai secar. Então, eu não uso o pulverizador. Eu prefiro usar o regador e a mangueira. Ainda mais que eu tenho aqui bastante suculenta na mangueira mesmo. Mas eu trouxe ele aqui, só para mostrar, ó, como que faz a rega de um vasinho sem furo. Ó, deixa eu ver se vai dar certo. Ó, reguei ali. Ó, o substrato absorveu a água, né? Se quiser, dá para dar mais uma gotinha aqui. E, ó, sem deixar ensopar. Pronto. Ó, dá para pôr mais, se você ver que precisa, vai pelo tamanho do teu vaso, né? E olha aí, ó, não ficou nada ensopado, certo? Agora, o que seria ensopar um vaso a ponto de uma suculenta morrer afogada? Seria isso aqui, ó. Ó. Vocês estão vendo? Ficou a água ensopada ali? Daí você pega e molha mais um pouco. Quem aí está desavisado? E rega todo dia um pouquinho. Vai chegar um momento que a água não vai escoar para lado nenhum, porque não tem furo. E isso aqui é o encharcamento. A água vai indo aos pouquinhos, mas demora bastante. Aí imagina se não tem sol e se não seca esse substrato de jeito nenhum. Em três ou quatro dias a tua planta começa a apodrecer. Ó, aqui ainda tem água, ó. Estão vendo ali? Então, gente, o ideal quando não tem furos, né? É regar cuidadosamente, umedecendo o vasinho quando o substrato estiver seco. É... No caso das campuquinhas. Ó, é a mesma coisa. Eu gosto de regar sempre por um ladinho, ó. Por um ladinho assim, um pouquinho. Senti que umedeceu a campuquinha, porque essa aqui não está impermeabilizada. Pronto, regou. Agora, plantas grandes assim, como eu tenho aqui, vasos grandes, é com a mangueira mesmo. Rego à medida que escoa pelos furinhos, né? Escoa pelos furinhos aqui. E assim por diante. E quando regar, então? Quando o substrato está seco. E para secar esse substrato vai depender aí do clima da tua região. Se tiver nublado, não vai secar. Se tiver muito sol, vai secar em um, dois dias. E vai depender do tipo de vaso. Se for um vasinho pequenininho, vai precisar de regas mais frequentes. Se for um vaso maior, o substrato vai ficar úmido um pouquinho mais de tempo, né? Então, a dica é regar quando o substrato estiver seco. Ah, e o momento da rega, vale lembrar. O momento mais fresco do dia. Geralmente, o momento mais fresco do dia é pela manhã ou pela noite, pelo final da tarde. Aqui, eu sempre rego assim no finzinho da tarde. Mas quem não tem tempo, enfim, só tem horário de almoço, pode regar no horário de almoço. Mas tanto que tenha cuidado para que o sol não cozinhe as plantas. Eu não gosto de regar na hora do almoço. Eu acho muito quente. Então, tem que regar num horário aí que esteja fresquinho no seu dia. E é isso aí. Então, aqui, pessoal, as plantas que eu tenho na minha varanda, né? Que vocês já conhecem. A minha floreira e tal. Ó. Vamos observar aqui, ó, que tá bem seco o substrato, ó. Tá bem sequinha. E então, é hora de regar. E eu rego normalmente, né? Tá fresquinho agora. Agora, umas quatro horas da tarde. Nesse horário aqui, já tá fresquinho. Eu rego em abundância, porque tem furinho, né? Pra escoar. Os passarinhos fizeram cacaca aqui. Reguei em abundância, ó. Escoou aqui, ó, pelo furinho. Vou pra próxima. E assim por diante. Tem mais uma dica bem legal que eu quero deixar sobre as regas. Observem lá no meu vídeo de suculentas de sombra, que eu coloquei essa planta aqui como suculenta de sombra. E ela é mesmo. É uma hórtia. E ela estava super fininha. Ela não estava com esse aspecto gordinho assim, não. Naquele vídeo. Porque eu regava ela iguais às outras. E, na verdade, eu descobri que ela gosta um pouquinho mais de rega. Ou seja, ela não tolera ficar tantos dias sem ser regada, como as outras aqui. Que podem ficar aí dez dias sem ser regadas. E elas ainda vão estar vivas, bonitas e saudáveis, né? Essa aqui não. Essa aqui ela começa a murchar e perder esse formato compacto e gordinho dela. Então, existem as plantas que preferem ser regadas com uma maior frequência. A cada dois dias, a cada três dias, a cada quatro dias. Vai depender do clima da tua região, né? E existem as plantas que toleram ficar aí dez dias sem regas. Que toleram, né? Mas não que a gente vá deixar dez dias sem regar. É sempre bom a gente regar quando o substrato estiver seco. Então, a gente falou aí quando regar e como regar, né? Eu, a minha opinião é que com o borrifador, a não ser que você tenha poucas suculentas aí na tua janela, né? E gosta de borrifar as suculentas, enfim. Nada contra, mas pra mim não dá certo, porque acontece uma rega muito superficial aqui nas minhas suculentas. Então, eu rego com a mangueira mesmo, até escoar a água. E também com o regador. Existem pessoas que usam seringa pra regar. Eu acho que a seringa é válida pra aqueles terrários em vidro. Eu acho que é uma boa dosagem, porque aí, como não tem furo, né? Então, vai ficar o excesso de água nas pedrinhas. Então, a seringa é válida nesses casos. Mas em vasos maiores, não tem como, né? A gente precisa regar em abundância. Também existem pessoas que usam conta-gotas. Nunca vi, só vi na internet, nunca vi pessoalmente. E vi pessoas que usam uma colher. Isso eu já vi, uma colher. Mas são aquelas pessoas que têm algumas suculentas em vazinhos enfeitados e tudo mais. E querem dosar sem medo, né? De encharcar a suculenta. Querem dosar bem com a colher. E aí, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que vocês tenham raciocinado comigo sobre a importância do tipo de vazinho, ter ou não ter furos e o clima da sua região. E aí, você vai conseguir, então, delimitar os dias de rega, a frequência de rega, né? Eu rego aqui, dentro da minha estufa, a cada dois dias no verão e a cada quatro dias no inverno. Lá fora, eu rego a cada quatro dias no verão e deixo até mesmo dez, quinze dias durante o inverno. Porque no inverno elas adormecem e não precisam tanto de água. Espero que vocês tenham gostado mesmo do vídeo. Deixe o seu like, compartilhe e me procura lá no Instagram. Lá no Instagram está arrobaandressaserger. É o nome do Jardim de Suculentas também. Se vocês procurarem pela hashtag, vai aparecer. E lá está todo o meu cotidiano com as suculentas, as dicas, dicas todo dia. Até mesmo dicas também de outros tipos de planta que eu tenho aqui. Me procurem lá no Instagram e desde já agradeço o like. E aí E aí E aí E aí E aí